Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxenor Included da nossa base quebrando gelo, ó, tem coisa na impressora, vamos lá, vejamos, fazia até porque não via nada, hein, ai, vamos ver aqui, deixa eu me ajeitar aqui, vamos ver, o que que nós temos aqui de bom? Então, lembrando que se eu não me engano, ah, que bosta, lembrando que se eu não me engano, uma vez por semana, né, você tem 3 recompensas por semana, se eu não me engano, né, então é limitado aí, acho que é exatamente, acho que isso é 3 vezes por semana. É, ok, aqui é o seguinte, como eu inverti lá embaixo, então isso significa que só vai funcionar aqui, e nem agora, funcionou. Aí, agora tá utilizando o etanol que eu deixei guardadinho aqui, ó, certo? O gás natural também tá sendo utilizado em segunda instância, e eu não vou limpar aqui não, não vou limpar esse cano não, deixa, deixa puxar, inclusive esse aqui já ficou já no vácuo, né? Aí, ó, já tá no vácuo esse aqui, esse aqui ainda não, eu também parei aqui, né, de trazer a água pra cá, porque aqui é o seguinte, ó, eu tenho que puxar isso aqui pra dar prioridade pra descer essa água pra cá, mas eu tenho que mudar esse sistema, eu tenho que mudar esse sistema, é, eu preciso que desça limitado a água pra cá, porque senão a água esquenta dentro do cano e quebra, e aí faz vapor à toa, então se você, se eu fizer um giro aqui de água, girando 1kg aqui sem parar, aí eu consigo manter a água sempre girando e disponível pra esses caras aqui sem, sem fazer o vapor, mas isso eu faço na hora que ligar as turbinas, né, por enquanto eu preciso remover essa quantidade absurda de oxigênio que ficou aqui, ó, e aí como é que nós faríamos isso? Provavelmente através do sistema de gotejamento, daria pra tirar rapidão aquele oxigênio lá, ou então eu passo uma fileira de blocos aqui, que me parece a melhor solução, é, acho que eu vou fazer isso, vou passar uma fiada de blocos aqui, ó, os duplicantes só vêm pra cá de traje mesmo, então pode ser bloco comum, fechar aqui, ó, droga, o fio tá bem aqui, teria que passar o fio pelo outro lado, pegou bem aqui, ó, bem na beirolinha, eu posso desligar esse lado aqui por enquanto não, que daqui vem a eletricidade, essa bomba aqui, tá, 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 vou fazer essa separação logo antes que conecta aqui pra mim, rapidamente, ó, chegou mais uma coisa na impressora, tá vendo, ó, e é provável que durante esse episódio ainda chegue mais um, tá, eles vão finalizar esse lado, que tá cada vez mais quente aqui dentro, isso é bom, ih, rapaz, como é que eu vou fechar aqui, tá, eu acho que se eu passar aqui, e eu consegui isolar esses dois lados aqui, ó, pronto, fecharam, agora eu desmonto isso aqui, vou fechar com um bloco normal, assim, ó, assim, se sobrar, vai sobrar pouca coisa de gás, só que aqui eu vou ter problema nesse pedacinho, aí tá vendo, fica praticamente só o vapor pra baixo, o gás que é errado é deletado, e o vapor desce, ó, aí fica separadinho, bonitinho, só que aqui, eu vou ser obrigado a fazer isso, monta isso aqui, desmonto isso aqui, desmonto isso aqui, desmonto isso aqui, eles têm acesso, se eu fechar aqui, não tem, né, tem que passar uma escada, ô, droga, toma a escada aqui, essas portas aqui tá desativado, repare, então eles vão ficar quebrando aí infinitamente, deixa eu ver como é que tá a divisão dos gás daqui, é, tá, vai dar quase bom, eu acho, mas o restante fica fácil deletar, ó, vocês vão ver aqui, ó, que o gás que não tem pra onde ir, ele é deletado, né, e os gases, que estão separados, o vapor vai pra baixo, e se for oxigênio, vai pra cima, e se tiver algum gás que ele não tiver pra onde ir, ele simplesmente some, deixa eu colocar na visão de gás aqui, ó, fica mais fácil de ver, por que que eu já tô trabalhando nisso agora? Porque o, a temperatura do vapor já tá o suficiente pra ligar a turbina, olha aí, esse gás natural vai ser deletado, ó, mais um, mais um, foi deletado, viu, e aí só continua, meu filho, só vai, como funciona essa mecânica no jogo? O gás, ele procura um local em volta pra ir pra onde tem o mesmo gás do tipo dele, se não tiver, ele é deletado, tem algumas exceções, né, que aí a gente já tá falando já de, da parte de, de glitch, né, que o gás, ele é teleportado pra cima, né, em linha reta, né, geralmente funciona mais fácil com o dióxido de carbono, mas qualquer gás pode ser teleportado dessa forma, inclusive é o glitch que usa geralmente na, nas fumarolas, né, pra teleportar o, o, o vapor direto pra cima, deixa eu ver o que tem na impressora aqui, vamos ver, faz tempo que não veio um Splendid, hein, veio um na live, Pocket Melon Atmoboots, é bota, dispensar, já, já acende de novo ali, pronto, enquanto eles vão fazendo isso aqui, e vamos resolver esse negócio aqui dessas, dessas focas aqui, a gente sabe que o problema real disso aqui é o gelo, né, não é o mercúrio, mas em algum momento o mercúrio também vai acabar, inclusive acho que já acabou aqui, tem que esperar todo aquele mercúrio lá em cima lá derreter, aqui, ó, onde eu tô bombeando, a água já não consegue mais sair, porque eu deixei na altura certa aqui, essa água, ela pode entrar no sistema, hein, nesse sistema aqui de resfriamento, ó, porque a água que passa por aqui, ela vem aqui, ó, passa por aqui resfriando tudo, e retorna pra lá, em termos de temperatura, ó, caiu pra 47, tava 49, tá, caiu pra 48, na verdade, né, tava 49 aqui a última vez que eu olhei, então tá baixando devagar, mas tá baixando, ver se eles finalizaram tudo aqui, é, quase, aqui eu acho que vai sobrar um pouco de oxigênio, que eu realmente quero botar essas turbinas aqui já pra começar a produzir também um pouco de de energia e água também, né, eu já mando pra cima já o excedente dessa água ou provavelmente transforma em petróleo, né, também uma possibilidade tá diminuindo, ó, a colunona de petróleo tá diminuindo, é que eu desliguei essas bombas aqui também, né, que eu fui fazer o negócio do fio ali, vamos só montar aqui um... eu acho que o transformador inunda, né, tem que fazer ele aqui pra cima, fazer ele aqui assim, ó, na verdade aqui, ó, e tem que ser de aço. Às vezes eu esqueço que o transformador inunda porque... há muito tempo atrás eu usei uma desgraça de um mod de transformador que o transformador não inundava, e aí eu fiquei com aquilo na cabeça, simplesmente fiquei com aquilo na cabeça, é isso, né, que resolve meu problema por enquanto, ainda tem bastante etanol sendo puxado, olha isso, e aqui tá dando como construção inacessível, um, dois, três, quatro, caramba, tá com cinco de altura, ó, o... a super pressurização aqui da água aqui já deu bom, ó. Posso puxar a água agora de qualquer uma dessas bombas aqui. Hum, isso aqui não era pra tá assim, isso aqui já era pra eu ter cortado já, e... aqui tá certo, aqui não tem problema, é só cortar aqui, aí tira essa pingola aqui, essa pingola... na verdade eu vou deixar 83 graus a temperatura dessa água. É, sobrou um pouquinho de gás errado aqui, ó, mas tudo bem. Consegui deletar ele fácil, né, esse gás. Bom, fechou tudo, tá vendo a parte superior aqui, tudo fechadinho. Agora vamos tirar o pé dessa... dessas turbinas, é aqui, né, e aí eu faço mais uma fiada de bloco, isso aqui tem que sair também, desmontar, um pouquinho de vapor aqui, mas não vai passar, porque aqui é... é, aqui passa salmoura, salmoura, putz, não tem nenhum líquido que segura temperatura aqui, agora que eu me toquei desse lado aqui, água poluída, o petróleo foi pra baixo, é verdade, não tem nenhum líquido que segura. Mercúrio veio pra baixo. Tá, enquanto eles vão quebrando, a gente sobe mais uma fiada aqui. Como é que veio parar fósforo líquido aqui, hein? Aí me complica, fósforo líquido é sacanagem. Acelerar isso aqui, ó. Às vezes eu começo a botar essas turbinas pra trabalhar nesse episódio aqui. As focas não é tão importante, não. O duplicante já tá começando a ficar muito tempo parado, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui é resultado de uma tarefa que eles pegam e aí o outro duplicante quebra essa tarefa e aí eles ficam pensando qual vai ser a próxima tarefa deles. Tá? Geralmente quando o jogo chega nessa fase é a hora que você tem que diminuir um de velocidade aqui, ó. Então você acaba perdendo mais tempo esperando pra eles fazerem uma tarefa do que se estivesse numa velocidade um pouco mais baixa. Tá? Porque aí você muda o tempo de processamento. Mas aqui é porque realmente eles estão quebrando as tarefas, tá? Esse duplicante, por exemplo, ele pega a tarefa de quebrar o negócio da frente e aí ele fica inacessível e aí ele esquece o que ele tem que fazer. Aí ele fica pensando de novo e aí ele esquece. Mas por enquanto eu vou deixar acelerado. Se piorar muito, aí eu mexo. Vendo, ó. Isso aqui, ó. Eles estão... Toda hora eles pegam a tarefa pra quebrar e alguém quebra. Esse é o maior problema atualmente no late game do Oxygen Not Included. Pronto. Agora eles podem construir e aí eu posso fazer de novo o bloco adiabático aqui depois que eles construírem essa área aqui. Ó, estão quase finalizando já aqui, ó. Pra construir é mais rápido. Aí aqui... Bloco de rocha igna de novo isolando toda essa área. Com isso eu tirei toda aquela paulada de gás errado que tinha lá. E agora eu fecho aqui de novo. E aí não sobrou nada de gás errado. Até tem um gásinho ali de vez em quando que apareceu ali mas não vai atrapalhar totalmente as turbinas. E eu posso deletar esses gases facilmente. Esses gases errados que acabaram ficando aqui dentro. Pesado que também quase nada, né? Deu bonzão isso aqui, ó. Quase nada. Tem uma bolinha de oxigênio aqui, ó. uma bolinha aqui de oxigênio poluído. Aqui é facinho, quer ver, ó. Desmonta aqui desmonta aqui e desmonta aqui. Isso vai fazer com que essas bolhas entrem. E depois é só deletar. O vapor eu não sei se ele vai subir. É, ele tem a mesma densidade do oxigênio, né? Então ele sobe. Ó, aqui já era. Morreu. Vou abrir um pouco mais aqui e aqui. É, o que eu não queria que tivesse mais aqui dentro também seria o etanol, né? Eu tô já tirando o excedente aqui pra não ter problema de aquecimento dentro dos tubos. Ó, subiu aqui. Ó lá. Prendi aqui mais um e prendi mais um aqui. Pronto. Zerei totalmente os gases errados que estavam aqui. O único que pode ficar aqui é cloro, é... dióxido de carbono. Né? São gases que não tem problema. O etanol, tá vendo? Tá bem que ele é pesado, né? Então não tem problema, não. O etanol também é. Tá resolvido. E aqui tem uma bolha também. E aí eu teria que fazer isso aqui com ela. Desmonta aqui. Desmonta aqui. Aí essa bolha entra aqui e eu deleto ela e tá resolvido todos os gases errados aqui, ó. Sobe, fio. Vem pra cá. Eu sei que você quer vir pra cá. Vem. 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 Sobe. 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 Subiu. Easy peasy. Mechanics. Deixa eu fazer só uma... uma firula aqui. Eu quero que essa água poluída que vem lá de baixo que ela tenha preferência pra vir pra cá. Que é a água do... da retirada ali do... Que inclusive tava pingando aqui, ó. Que era dela que tava pingando. Era dos... dos removedores de carbono. Eu achava que era dessa saída aqui, ó. Mas ela tava desconectada também. Agora vai parar de pingar água poluída aqui. Lembra que o meu objetivo era parar de pingar as águas erradas que vinham lá de cima? Então. Aos pouquinho a gente tá chegando no objetivo. Deixa eu ver se tem algum... uma criatura importante na impressora. É... Não. Tem carvão. Serve? Pra mim não serve pra nada no momento. Vocês finalizaram. Pronto. Com isso eu posso liberar agora as turbinas. Vai dar uma baixada, é claro, né? No vapor aqui. Porque ficou transferindo temperatura aqui o tempo todo. Essa turbina tá desligada da eletricidade, tá? Aqui nós vamos fazer a ligação aqui. E eu quero fazer aquele giro que eu falei. Então eu vou pegar por exemplo aqui, ó. Deixa eu ver em linha reta aqui. Seria aqui, né? Isso aqui pode arrancar tudo. Isso aqui também pode arrancar tudo. Vou criar um giro aqui limitador. Eu quero que essa água toda venha pra cá. Chegando aqui eu quero uma válvula que vai trazer pra cá um quilo, certo? E aí depois que passar pela válvula aí vai vir pra cá. Aí vem uma ponte aqui. E aí o excedente vai lá pra baixo. Pode pingar lá dentro de volta. Eu poderia também mandar água lá pra cima também de outra forma. Mas aí eu faço depois uma automação aqui pra reconhecer a quantidade, né? Bom, aqui nenhuma turbina por enquanto vai ligar porque não tem temperatura suficiente. Mas já tá feita aqui a limpeza dos gases. Pra quem tava se perguntando como é que ia tirar aquele monte de gás errado daqui. Por isso que eu esperei tanto tempo. Eu esperei o vapor empurrar os gases errados pra cima. Pô, perdi meu viverinho aqui, né? Tava tão feliz. Olha, derreteu já quase tudo, hein? Nesse episódio a gente toma conta de volta dessa área que tá há tanto tempo. Aguardando aí o derretimento. Caramba, deu muita água aqui. Eu acho que eu vou até isolar esse lado aqui e tirar toda essa água. Bombear essa água. Vou fazer isso. Acho que até aqui, ó. Até aqui. Chega a eletricidade aqui. É, deveria, né? Colocar uma bomba nessa área aqui, ó. Acho que dá bom. E aí aproveitar que essa água tá geladinha ainda e misturar ela com a outra lá em cima. Tá errado aqui, né? Tá errado. É um pra cima. Correndo de fome. Passou, passou. Esse golvude, ele não tá com fome, não. Aí essa bomba aqui vai puxando bem na manhinha. Lá pra cima. Passa por aqui. Por aqui. Essa água aqui. Na verdade, não é água. É mercúrio, né? Nós podemos utilizar esse cano aqui. Ah, é verdade. Eu tava usando mercúrio pra puxar o petróleo, o hidrogênio pra cá, né? Eu vou dar uma prioridade aqui. Vou botar outro cano. E aí aqui eu crio uma prioridade de cano pra essa água entrar ali em cima. Pode ser. Crio aqui uma prioridade de cano. E a gente dá vazão pra essa água toda. Ponte aqui. Uma ponte aqui. Uma ponte aqui. Uma ponte aqui. aqui e uma ponte aqui. Acredito que seja o suficiente. Eu vou precisar ligar essa bomba agora. Vai ter que ser esse cabo aqui mesmo. Lembrando que como o cabo de alta tensão tá passando aqui dentro do vapor, tá? Eu posso a qualquer momento desconstruir esses... Esses cabos de alta tensão que tão aqui dentro e trocar por transformadores, tá? Pra ser mais econômico. Né? Porque com um cabo desse potente aqui, né? Que custa 100, a gente faz 4 do pequeno. Né? Então se torna mais econômico sua linha de energética. Esse tá inacessível? Aqui tá construção inacessível. Ah, eu fechei aqui, ó. Abrei aqui, já que ninguém precisa mais chegar até aqui. Pronto. Toda a água que tinha pra ser... O gelo, né? Que tinha pra ser derretido aqui tá derretido. E quanto antes eu tirar daqui de dentro essa água fria, melhor. Quantidades absurdas. O que aconteceu aqui que soterrou? Eita. Friou aqui. O asteroidezinho gelado, bicho. E aqui em cima deu bom aqui o... Ó, tá derretendo, ó. Cada vez eu tenho mais mercúrio. O plano tá funcionando. Se eu te deu certo aqui trazer o vapor aqui pra cima, no final das contas, tá ok. Temperatura aqui. Caramba, esse aqui tava vermelho, ó. Já tá de novo azul. Isso significa que tá caindo o mercúrio lá embaixo. E aí eu vou trazer agora essa água fria pra misturar com essa outra água aqui, ó. Fazendo a separação aqui, ó. De um lado pro outro. A bomba já tá pronta e já ligou. Só falta esse... pedaço de cana aqui, ó. Com esse... Com essa redundância energética que eu criei aqui. Vai ser bem tranquilo, né? Porque enquanto tiver hidrogênio vai sempre queimar o hidrogênio primeiro. Hidrogênio deu uma pingolada? Não aguentou? Segurar a base? Aí beleza. Aí entra os geradores a gás natural e os geradores a etanol e petróleo. Mas também por enquanto os geradores tão dando conta. Né? Os a hidrogênio tão dando conta, ó. Porque a bateria tá sendo carregada. Se a bateria chegar a 20%, liga esses caras aqui e aí dá uma paulada na energia. Porque cada um desse aqui, ó. É 3 mil, ó. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 2.100 watts aqui sendo produzido aqui. 21 mil, desculpa, 21 mil sendo produzido. Pronto, agora é só bombear. Esse gelo aqui tá resistente, viu? Olha, quase 2 graus e o bichão tá aqui ainda. Fim e forte. As turbinas funcionando. Tá quente o suficiente aqui já, então. Poderia pôr um resfriador aquático aqui já, então, pra trabalhar, né? Aproveitar que aqui tá ligando, ó. Colocaria o resfriador aquático bem aqui, ó. A gente faz uma basezinha pra água espalhar nele. E assim, ó. Dá até pra fechar ele. É, na verdade, um pra cá, né? E mete um resfriadorzinho aquático aqui pra dar uma esfriada nessas turbinas aí em cima. Aqui. Um sensorzinho térmico de cano. O cano que vai descer por aqui. Passar por aqui. sair por aqui. E aqui ele vai resfriar. Só que como eu fiz essa saídinha aqui em cima aqui, é melhor que eu passe por baixo, né? É. Só um caminho só. Até aqui até aqui. Chegar aqui e virar cano radiador. E pro outro lado a mesma coisa. É aqui por enquanto. Mete o cano radiador. Pode ser ouro. Tem que pular aqui. Não tem jeito. Tá certo. Tá certo. E finaliza aqui. Pega as pontes. Aqui não vai ponte, né? Aqui já desce. Aqui vai. E essa ponte aqui é invertida. Ela é pra cá. E aí falta do resfriador aquático. Eu posso usar água aqui? Tanto faz. Não tem problema. Então tá fácil puxar o líquido pra cá pra esse sistema. E eletricidade. Easy peasy. Já tá na mão. Com isso ligou aqui. quanto tiver acima de, sei lá, 50 graus. Pode resfriar. Aqui não tem necessidade de ser néctar, né? Porque nosso intuito aqui não é congelar. Nosso intuito aqui é só resfriar. Então a água e a água poluída cumprem a promessa. Faz o serviço. Faltou a saída de líquido aqui, né? Pronto. A água daqui debaixo aqui aquela água toda vai ser drenada. Muita água, hein? Nossa, é muita água. Vai ser drenada aqui. Vai passar por aqui. Subir aqui. Bonitona. Chegar aqui ela vai ganhar a prioridade dentro desse cano. Certo? Por quê? Porque é uma saída verde em cima de um cano que tá passando. Então essa água aqui ela só entra no sistema quando não tiver água aqui. Ou seja, cortou o sistema de água aqui e começa a entrar essa água aqui. Tá? Então prioridade do cano sendo utilizado aqui. Então agora tá entrando uma água aqui a 14 graus e tá entrando aqui e tá trocando temperatura com essa que tá muito quente. Então a gente vai ter uma diminuição da temperatura dessa área aqui. Como as bombas são todas de aço então não teremos problemas com temperatura aqui. E tá tudo certo aparentemente. Deixa eu ver. Tá? Tá tudo certinho. Agora eu vou usar aquela água que eu tô puxando aqui também, ó. Então nós vamos trocar essa saída de líquido. Desmonta. Os peixes tudo com frio, ó. Vamos trocar essa saída de água por um... por um interrompedor. Não era pra água ter ido, né? Porque eu tirei o negócio ali. Deixa eu só dar uma pingolada aqui, ó. Eu acho que eu vou trocar por um filtro. Eu não vou arriscar, não. Tem energia de sobra, não vou arriscar, não. Puxa o filtro pra cá, né? Coloca tudo isso aqui. Colocar o filtro de líquido comum aqui. Pode ser aqui assim. Tem que dar um clears aqui e aqui. Essa primeira água aqui, deixa eu só plugar aqui pra ela ir embora. Na verdade, é isso mesmo. A saída... Quando não for mercúrio, vai ser água, né? Pera aí, pô. Pera aí. Ah, tá. A água pode passar. E aqui é mercúrio. O filtro é mercúrio. Pronto. E aí a gente puxa o mercúrio pra cá. Com isso, vamos drenar essa água aqui também. Tá, por quê? Porque tá começando a pingar muita água lá de cima. Tudo isso aqui ainda vai derreter, ó. Olha lá o tanto de água que tem aqui em cima ainda pra derreter. O que tem de bom na impressora. Ovo de... De novo, mano. Cheio já de topeira. É o que eu falei pra vocês, né? Topeira, dependendo da situação, se for uma long play, né? Se for jogar durante muitos e muitos ciclos, não vale a pena alimentar as topeiras, tá? É melhor ir juntando todas que for ouvindo selvagem num lugar só. E aí você vai ter bastante comida por bastante tempo. Porque elas sempre vão colocar um ovo antes de morrer. E como elas não ficam apertadas, você pode colocá-las em qualquer tamanho de sala. É muito roubado. Deve ter dado diminuído a boa na temperatura aqui já. Ó, já baixou pra 53 graus. Enquanto lá na outra ponta ainda tá 74. Estão terminando de construir os canos aqui ainda. Vamos passar resfriando tudo. Vou até deixar essa água aqui no chão, sem problema. Por enquanto não preciso atualizar essas turbinas. Aí entrou água no sistema. Quando encher isso aqui, vai parar automaticamente. É autorregulável. Aí como vai parar de subir água pra lá, aí vai voltar a entrar água quente aqui no sistema. É tudo... Tudo automatizado sem automação. Vai dar o giro. Vai começar a resfriar essa área aqui. Também não precisa ser tão fria porque os duplicantes estão com traje. Então o mais importante aqui é manter as turbinas abaixo de 100 graus. Isso é o que importa nessa situação. Passar no resfriador. Temperatura tá abaixo ainda de 50 graus. Então ela vai dar mais um giro. E também porque a água aqui já tá fria, né? É uma água que tá vindo daqui de baixo. Então a água já está fria. Gelada, na verdade. Pronto. Acabou. E aí agora para de entrar água por aqui. Vou até tirar a ponte. Prontinho. Aí volta ao normal. Na parte superior. Aqui quando começar a esquentar essas turbinas vai ligar aqui de volta. E este cara aqui ele vai fazer o seguinte. Eu acabei zoando aqui que eu passei dois canos aqui um lado do outro, né? Eu não posso pôr a ponte atravessando aqui. É mais fácil eu colocar duas pontes aqui para fazer o que eu quero. Vai ser assim, ó. Uma ponte para lá uma ponte para cá e isso vai voltar para cá de novo. Então de novo uma ponte aqui e uma ponte aqui. As turbinas ligando. Porque esse cano aqui ele vai descer por aqui. Talvez não precise nem de retorno porque a água tem que voltar para cá de qualquer maneira não precisa nem de retorno. É só aqui mesmo. Um clears aqui e um clears aqui. Remove esses dois. Ela vai começar a dar uma travadinha na água porque eu aumentei duas bolhas, né? Mas aí é só tirar do cano duas bolhas de água. E aí essa ponte vai descer aqui e esse de um quilo de água vem para cá e aí quando não conseguir usar a água aqui, né? Para virar petróleo pode jogar aqui dentro de volta. Eu ia fazer o retorno mas nem preciso. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Já deu, já deu, já deu, já deu. Parou, filho! Obrigado. Já, já essa água aqui vira vapor. Aí eu faço mais uma dessa aqui para essa sessão de turbinas que no momento ela não tem para onde soltar, né? Assim. Eu não ia mexer com isso nesse episódio mas acabei mexendo, né? Acho que era mais importante ajustar aqui o finalzinho do vapor porque esse lado aqui já está pronto, ó. Enquanto antes eu tirar esses líquidos que ainda estão frios daqui melhor. Porque aqui dentro aqui a única coisa que eu não levo lá para cima é o petróleo e o etanol o resto sobe tudo essa bomba aqui vai trabalhar, viu? Vamos ver como é que ficou aqui a encrenca é isso mesmo toda a água das turbinas vai ser obrigada a passar por esse cano um quilo vai sempre vir para o lado de cá e o restante vai pingar aqui de volta isso aqui quando tiver um quilo de água aqui vai funcionar a fonte de petróleo né? E quando não conseguir entrar mais água ela cai aqui dentro de novo no sistema aqui de vapor com isso nós vamos estar transformando o vapor em petróleo e essa bomba aqui é a bomba que está trabalhando nessa série rapaz ela drena 6 toneladas por ciclo é 10 quilos por segundo 10 segundos mas o problema nem é esse lado aqui o problema é este outro lado aqui aqui ainda tem muito petróleo para ser puxado aqui nós estamos tendo um problema o etanol está quebrando dentro do cano por temperatura droga que saco será que não é melhor torrar esse etanol não? eu vou torrar esse etanol vou aumentar o limite da bateria aqui para queimar primeiro o etanol e aí o próximo combustível já vai ser petróleo aqui e aí a gente não precisa se preocupar com temperatura olha como eles seguram só que o último não vai chegar o etanol 2, 4, 6 8, 10 no último chega uma merrequinha ali aí com isso eu gasto esse etanol aqui para não jogar fora para não virar vapor aqui de etanol está vendo o tanto que já tinha caído aqui e aí quando ele chega aqui ele esfria e aí ele vira etanol de volta e pinga aqui embaixo está chovendo aqui inclusive água poluída não sei se é uma boa ideia eu deixar essa água poluída pingando aqui fazer um bloco aqui para ela não pingar nesse ponto tem um bloco aqui assim para ela não pingar exatamente aqui apesar que eu posso puxar água aqui o que eu não posso puxar aqui é verdade eu posso puxar todas essas águas aqui só não posso puxar etanol e petróleo eu podia ter colocado essa bomba lá embaixo porque essa esse sistema aqui ele vai para o filtro ele vai para a filtragem inclusive já esfriou 48 graus agora deixa eu ver se deu certo outra filtragem que eu fiz lá se está chegando água está passando aqui a água 25 graus então deu bom aí chegou mais uma coisa da impressora para a gente finalizar esse episódio vamos ver eita fez um barulhão o que é? toma é eu já tenho vai virar vai virar fio além de virar fio deixa eu ver o que eu tenho aqui que eu já posso fazer vamos aproveitar o finalzinho desse episódio vamos lá escolho o modelo me dá semente de cacto deixa eu ver aqui ó eu ganhei mais um desse aqui deixa eu colocar para mostrar os que tem tem que ter dois ou mais né assim ó aí eu posso derreter ó reciclar um desse aí recicla esse e aí eu posso trocar depois por outros que eu não tenho esse e aí recicla esse aqui também talvez tem mais coisa que eu tenho dois ó a calça eu tenho dois também essa brincadeirinha aqui tá eu tenho mil quinhentos luva também não adianta ter mais de um tá não adianta o sistema é exatamente para isso para você reciclar e pegar o que você não tem nossa tem bastante coisa ó só essa luva aqui eu tenho três pelo amor beleza estruturas nada papel de parede eu lembro que eu gastei bastante esse filamento aqui quando eu fui pegar a cama nossa esse aqui vale 400 aí sim e esse aqui também também vale 400 deu bom 800 só nesses dois obra de arte nada resposta feliz um balãozinho que vale 100 aí eu fiquei tá vendo ó com 3.400 e aí agora eu posso trocar por coisas que eu não tenho por exemplo se eu vier aqui nas estruturas aqui ó essa cama aqui ah essa aqui é do esse aqui acho que era recompensa do baú acho que eu não abri o baú ainda dessa recompensa aqui pra mim falta só esse kit aqui ó pra eu ter o kit completo do do cubo mágico ah não falta aqui o vaso também pra eu ter o kit do cubo mágico falta só aqueles dois churrasqueira da e o fogão depois eu posso trocar né esses dois eu tenho que é a recompensa da DLC e tem aqui os os caríssimo aqui ó os industriais isso aqui faz parte da DLC então eu também já tenho tá vou ir guardando o filamento quando aparecer alguma coisa decente eu troco ou talvez algum papel de parede específico que eu queira mas por enquanto tá de boa é isso aí galera muito bom finalizar o episódio por aqui água devidamente estocada né pronta pra ser levada pra qualquer local é vapor já controlado né temperatura das turbinas também a princípio completamente controlado eu coloquei pra gastar aqui o etanol em larga escala pra não ficar parado dentro dos canos o etanol é talvez em vez de colocar pra ligar dessa forma eu acho que seja melhor eu colocar pra ligar junto com os geradores né pra não gastar também de uma vez assim né colocar 50% junto com os junto com a hidrogênio aí ó e aí gasta mais tranquilo e aí todos ligam e por que esses aqui não tão ligando a saída de leak de gás entupiu é entupiu ah encheu de água aqui ó tá pingando água aqui no canto droga botar um bloquinho aqui que aí ela cai lá pra baixo direto monta-se aqui e põe de volta bom é isso finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio temos vapor né já devidamente armazenado agora é só questão de aquecimento o lado de lá tá muito mais quente aqui ó o lado de cá já tem vapor aqui a 170 ali em cima tá bem mais né aqui ó 280 graus o vapor aqui desse lado aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou what's in the end again and again